Música 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 E aí, vamos lá, vamos lá. Vamos! 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 Mas é você que está tudo bem ali! Vamos! 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 O que é isso? Não, 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 não. É lá? Ué, vai passar! Quê que você quer? É bom! Vamos embarcar, Ahmed, e vai embarcar. Por favor, por favor, por favor. Páps, por favor! Páps, por favor! Páps, por favor! Páps, 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 páps! Páps, 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 páps. Que estávamos, os carros! Não, sem lhe de novo. E a riqueza, páps! ae o eles ficam ali mas é caralho ele descreve o o o b ae 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 É! Olha, eu vou fazer o que ele é do que. Olha, o que ele é manco. O que ele é manco? Ah, o que ele é manco. Aí, o que ele é manco? Aí, o que ele é manco? Então, vamos, vamos. O que ele é manco? O que ele é manco? É, ele é manco. É, ele é manco. É, ele é manco desde o começo, às vezes. Esse dia, ele é manco da rota. E aí, o terceiro é o chabote. Bem, a lá e a louco. É, a louco. É, ele é manco desde o começo. É. É. Tá vendo? Olha oi! Olha oi! Ah! Olha oi! Oi! O que é isso? Ah, olha isso. Mas sim! Você não tem o dinheiro, não é isso? Não tem o dinheiro, não tem o dinheiro! O nosso que não é o que está lido! Além disso ele disse que não lido! Eu lido com sério! É que eu vou ver! É o que está ali! É o grande! Não é o 18 do outro! Além disso ele disse que não lido! E aí? Oh! Oh! É melhorar! Tá, tá! Não tem uma vista! Você não tem uma vista! Não tem uma vista! Não tem uma vista! Não tem um sombra! Isso não tem uma vista! É que eu não tenho uma vista! Eu tenho uma vista! Olha! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Não importa? Não importa. Isso faz uma honna, mas tem dois, Estes sentidos. Eu sou vermelho! Tinho, agora está, mas vou ouvir. Ah, a direi, A direi do que despertá-lo? Já canste a hora. É melhor não, ele vai ter certo! Olha só o que está aqui Olha lá O que está aqui? O que está aqui? O que está aqui? O que está aqui? Vai, vai, vai Vamos lá, todos os treinamentos. Ei! Ei, ei, ei! Perça da União! Vamos pegar um banhão para você usar os órgãos de Nordia. Bem, é isso. Vamos lá, vamos! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vai, vai, vai! Valendo! Então, pessoal! Bidão! Vai, vamos! Ei, ei! Não, 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 não. Não esqueçam que o Autocomplex do Triângulo nos permitirá, ainda mais uma vez, este noite, de courir a chance de ganhar 500 dólares por tanto. As pièces nos envolvemos em todo tempo, até o 2º contrato de tiragem, no início da 3ª período. E também, se você é uma fã das 3L, pode ser convidado para o fã do club das 3L, e ganhar de 8ª presenções, que risco de ganhar de 8ª presenções a cada dia, para ver o arceamento de demandas, e que você pode ver o que você ganha. Ah, fã! É tudo bem, é tudo bem, é tudo bem? Não, 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 não. É tudo bem, não, 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 não. Isso é tudo bem. É tudo bem, é tudo bem, é tudo bem. É tudo bem, é tudo bem. Olha como é esse aqui. onde acontece? É, itu sim. O que? O que? Marquise, tornando o número número 2 é Alexandre Canel. 1L no número 25, Jonathan Paimon. O tempo do luto, 8 minutos, 16 segundos. Não, não, não. E aí E aí E aí E aí É aí o que você quer ver? Tem que ver o o o o oi. É isso que vem! É isso que venha fazer bobo. Olha lá! Não, não se põe a parcer. É isso aí? É isso aí, o que você quer? E aí Não é melhor. É um barco. Você está precisando de chequear da companhia. O que é que é que é que é que é? O que é 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 Mãe, 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 Flutãs, O que era chameau que se mettais? Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos ao passo a passo. 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 Vamos ao passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao 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 passo.